Eu toquei o mar, eu sou o mestre dos rios Na mesa dos patrões ela quer sentar do meu lado Fala que tu me largava até o namorado Sabe que beber comigo é doerciado Só que quando eu bebo eu fico um pouco malvado Eu não vou ter pena de simbado Movi o pedaço, movi o pedaço, movi o pedaço Movi o pedaço, movi o pedaço, movi o pedaço Mas como se fosse tão talente, desculpe o que você percebendo Bate whatsapp ou cabra, que eu me chairo da g worth mo perar, movi o pedaço, movi o pedaço, movi o pedaço Não me perigui, não me perro Mas como se fosse seu bem, mas como se fosse seu bem E ele já tá da gilete na cara Vamos me pinta, vamos você Quem me jantar da gilete na cara 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 Bem, eu tô me andando né O que é isso? O que é isso?